O nosso governo, nós temos em cada ministério, sistema de complácia. Você, realmente, se for enganado por alguém e quiser fazer, você não vai conseguir. Tanto é que são zero o nosso governo. O caso do Milton, pelo que eu estou sabendo, é aquela questão que ele estaria, né, com a conversa meio informal demais com algumas pessoas de confiança dele. E daí houve denúncia que ele teria buscado o prefeito, o gente dele, para negociar, para liberar recursos, isso aqui. O que acontece? Nós afastamos ele. Alô? Alô? Lula, deixa eu te falar uma coisa? Seguinte, eu estou mandando o Bessia, junto com o papel, para a gente ter ele, e só o uso em caso de necessidade, que é o termo de poste. Aham. Tá? Ah, tá bom, tá bom. Só isso, você espera aí, que ele está indo aí. Tá bom, estou aqui, fiquei guardando. Tá? Tá bom. Tchau. Tchau, querido. Isso aqui, se tem prisão, se tem prisão, é polícia federal. É senão que a polícia federal está agindo. Ele responda pelos atos. Estou mandando o Bessia, junto com o papel, para a gente ter ele, e só o uso em caso de necessidade, que é o termo de poste. É senão que a polícia federal está agindo, que é o termo de poste, que é o termo de poste, que é o termo de poste.